Agora, atenção, largada para o terceiro palio do programa e por dentro, Dom Ica vai tomando a ponta, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, dirigente passou para segundo, Cosmopolin tem terceiro, Jackson Hole luta com Jacar pela quarta colocação e último, Tototocos de Malucos. E eles vão descendo a reta oposta por dentro, Dom Ica tem cabeça, o dirigente avança por fora, vai tomando a primeira colocação e vai soltando um corpo na frente, vai colando nos paus, o Dom Ica em segundo, Cosmopolin em terceiro, Jacar passou para quarto, Tototocos de Malucos arrancado para fora é o quinto, Jackson Hole em sexto. Vão entrando pela grande curva, por dentro o dirigente tem meio corpo, lá por fora o Cosmopolin avança, vem tentar a primeira, o Jacar se aproxima próximo em terceiro, Tototocos de Malucos passou para quarto, Dom Ica em quinto, Jackson Hole é o último. Final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, por dentro o dirigente, por fora o Cosmopolitan, cabeça com cabeça, dirigente por dentro tenta reacionar e vai voltando, vai sacando o cabeça, o Cosmopolitan avança por fora, o Jacar se aproxima em terceiro, passaram pelos 400, por dentro o dirigente tem meio corpo de vantagem, o Jacar começa a ganhar terreno para tentar a segunda colocação e quem sabe vira caça do ponteiro, que até aqui é o dirigente, mantém meio corpo, um corpo de luz de vantagem, como Jackson Hole atropelando o aberto, o ponteiro é o dirigente, mantém um corpo de vantagem, o Jackson Hole vem forte por fora, vem agora tentar a primeira colocação e vai dominando, livrou meio corpo, cruzam a faixa final, Jackson Hole dirigente, Tototocos de Malucos, Cosmopolitan, Jacar e por último Dom Ica. O resultado do terceiro paro, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória do número 4, Jackson Hole, na direção de Bernardo Pinheiro. Vitória do azar do paro, um rateio de...